Olá pessoal aqui do canal Receita Cris Favo de Mel, olha só a delícia que nós vamos fazer hoje bolo de banana pessoal, maravilhoso, olha só, ele até deu uma cara melizada por baixo, super fofinho olha como que tá, fica até o final do vídeo para vocês verem a receita desse bolo maravilhoso então vamos lá para o nosso vídeo? olha só pessoal, vamos lá para a nossa receitinha então, desse bolo de banana delicioso olha só os meus ovos, vou colocar aqui na minha vasilha e já vou vir também colocando o meu açúcar, tá bom? vou deixar a receita toda na descrição do vídeo, para vocês verem, tá bom? aqui pessoal, eu vou bater tudo muito bem, até ficar branquinho e eu já volto aqui, tá? para mostrar para vocês olha só, já bati o nosso açúcar e o nosso ovo vou acrescentar o óleo misturar tudo muito bem, olha só, tudo bem misturado, até grossinho, olha agora eu vou vir aqui acrescentar meia xícara de maisena, amido de milho, olha só misturar tudo muito bem olha só, tudo bem misturado olha só, agora vamos acrescentar a nossa água se você quiser colocar leite também pode, tá bom? mas aqui eu vou colocar água tudo bem misturado, agora eu vou peneirar a minha farinha de trigo, olha só vou peneirar tudo de uma vez vai ficar uma delícia esse bolo de banana olha só pessoal, tudo muito bem batido agora eu vou colocar com fermento uma colher bem cheia de fermento vou misturar tudo muito bem, olha só olha só pessoal, tudo bem misturado olha que massa bonita agora vou mostrar para vocês, eu passei manteiga e polvilhei açúcar coloquei já umas fatias de banana, olha só na minha forma agora eu vou vir aqui com a minha massa, olha só que massa bonita olha só espalhar ela tudo muito bem e agora eu vou vir aqui com bananas vou colocar em cima, olha só vai ficar uma delícia, hein? banana em cima, banana embaixo muito bom mesmo já deixei meu forno aquecido 180 graus, já tem 15 minutos olha só é assim pessoal, aí agora vou levar ao forno e já volto mostrar para vocês assadinho olha só, voltei pessoal esqueci de falar para vocês que eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar aqui em cima da nossa massa olha só só um pouquinho mesmo, olha e agora sim agora vai para o forno olha só pessoal vou mostrar para vocês uma raridade que eu tenho na minha vida é a minha avó o nome dela é Eugênia ela tem 98 anos ela anda tudinho perfeita, maravilhosa fala oi para o pessoal vó fala oi para o pessoal oi, 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 oi olha aí, viu pessoal maravilhosa a minha vózinha eu amo muito ela um beijo no teu coração vózinha tá bom? olha só uma raridade olha só pessoal o nosso bolo de banana ficou uma delícia mesmo vou mostrar para vocês como que ficou ele na forma tirei um pouquinho deixei três pedaços olha ele deu uma caramelizada na forma olha só bem fofinho olha aqui a nossa banana embaixo tá quente tá até saindo fumacinha olha só como que ficou fofinho esse bolo muito fofinho mesmo espero que vocês tenham gostado faça aí na tua casa para tua família para os seus amigos tá bom? um beijo no teu coração muito obrigada muito obrigada mesmo por estar assistindo meus vídeos até o final Deus já te abençoou grandemente tá bom? que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa tá bom? muito obrigada um beijo no teu coração fica com Deus na paz do Senhor tchau pessoal até o próximo vídeo